O Distrito Federal registrou um aumento de mais de 500% nos casos de dengue de janeiro a abril deste ano, em comparação com 2021. Mas o pico da doença está previsto para este mês de maio. E sobre esse assunto, eu converso com o professor de epidemiologia da Faculdade UNB Ceilândia, Wildo Navegantes. Confira agora no NBTV Entrevista. Olá, professor Wildo. Seja bem-vindo ao NBTV Entrevista. Obrigado. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo. Então, professor, nós temos observado um crescimento nos casos de dengue em todo o país. E aqui no Distrito Federal é uma das unidades da federação com o maior número de casos. A que se deve esse aumento? Interessante. Ótima pergunta, Bavara. O que é que eu imagino? Nós estamos num período, nós passamos um período, estamos passando um período da pandemia da Covid-19. E provavelmente as condições que favorecem o crescimento não só do mosquito, mas as condições que viabilizam com que aconteça a doença no DF, não mudaram. Parte disso devido à necessidade da energia que toda a sociedade fez na contenção da Covid-19, mas principalmente por questões estruturais e contínuas que nós temos na nossa sociedade. Então, isso diz respeito à estrutura das comunidades daqui do DF. Perceba que algumas comunidades nós temos muito mais casos do que outras. Essas comunidades, essas regiões administrativas são justamente aquelas onde nós temos uma estrutura social com mais casas, com quintais, com condições que viabilizam a manutenção do mosquito e que parte da sociedade, se ela não entrar nesse jogo da contenção da doença, das medidas de controle que precisam ser feitas, não tem forma de controlar. Nós devemos ter novos casos, novas epidemias, provavelmente. Mas, professora, a gente viu um aumento aí global, até em estados que não tinham a tradição de casos, de grandes casos de dengue, como é o caso de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Então, interessante. Essa é outra pergunta, um fenômeno, se você for observar os últimos 20 anos da dengue ou da expansão das ovavirosas urbanas, dengue, chikungunhas, zika vírus, de fato, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, praticamente não existia doença por lá. O que está acontecendo é uma conjunção de fenômenos. Primeiro, o grau de urbanização e urbanização não necessariamente muito bem organizada da sociedade brasileira em grandes cidades. Um outro fenômeno importante é a adaptação desse mosquito. O Aedes aegypti está cada vez melhor se adaptando a cenários, como cenários pouco mais frios, como é justamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí temos uma preocupação importante, porque se temos lugares onde não tinha dinâmica de acontecimento da doença, os profissionais de saúde também não estão acostumados a atendê-los. E aí o risco do agravamento desses pacientes e de evolução para quadros tão graves que levem a óbito é, de fato, um fenômeno importante. E aí eu concordo plenamente contigo que Santa Catarina agora, por exemplo, está com o maior número de óbitos registrados para dengue de toda a sua história. Pois é, e para complicar ainda mais esse mês, a Fiocruz e a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás confirmaram aí o primeiro caso do tipo mais transmissível da dengue, né, em Aparecida de Goiânia. E eu gostaria de saber, assim, de que forma esse tipo se difere desse mais comum que a gente conhece e quais os riscos da circulação aí desse novo tipo. O Cosmopolitan, né, a sublinhagem de um tipo do vírus da dengue, ele, a diferenciação desrespeito do seu componente genético. Mas o que é mais importante para a gente? A gente saber dois fenômenos. Primeiro, que é a incorporação de um novo sublinhagem, né, se a gente pode classificar dessa forma, que não existia. Isso pressupõe que tem novas introduções. E um outro fenômeno importante que diz respeito ao risco, que a gente ainda não conhece, de como é que isso vai se dar aqui em Goiás ou se vai se espalhar pelo Brasil. E aí, nesse sentido, até o momento, nós não tivemos um grau maior de mortes, um grau maior de pacientes hospitalizados devido a essa nova sublinhagem, na verdade, não é uma nova, não é uma introdução no Brasil, feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Goiás. O que é que é interessante também nesse sentido? Olha o que é que a gente já conseguiu fazer como sociedade organizada dentro do Estimônico de Saúde, que é a capacidade instalada para a detecção de novos vírus, ou de sublinhagem, nesse caso, aplicada ao vírus da dengue. Então, qual é a recomendação nesse sentido? Se preocupem com os mesmos fenômenos relacionados à dengue que, historicamente, nós temos que nos preocupar. As medidas tradicionais de controle. Eliminar o foco, evitar o acúmulo de lixo, de água parada. Perfeito. E aí, tem alguns achados muito interessantes, cada vez mais. Como o mosquito se adapta às realidades urbanas, hoje você vê um fenômeno, uma pesquisa que aconteceu em Salvador, na Bahia, a identificação que os criatórios das bocas de lobo, por exemplo, que a gente praticamente não tem acesso, mas os mosquitos têm acesso, depositam seus ovos ali, e as bocas de lobo são organizadamente separadas, e com isso faz com que nós tenhamos várias nuvens de mosquitos. Ao mesmo tempo que ele se adapta, algumas pesquisas foram evoluindo, nos demonstrando algumas possibilidades de ajudar na estrutura de controle. Nós temos alguns resultados promissores de políticas públicas que eu imagino que serão incorporadas como práticas para poder controlar o mosquito no Brasil. Mas, enquanto isso, aquelas medidas tradicionais, por exemplo, o fumacê, elas são eficazes, de fato, professor? Vamos lá. O fumacê, ele é eficaz, mas tem uma eficácia limitada. Por quê? O fumacê, ele serve para desalojar ou para, digamos, matar os alados, os mosquitos que têm asas, já estão adultos, né? E estão voando. Mas nós temos um grande problema, que é como conter aqueles ovos que foram depositados na beirada dos pneus, nas garrafas pets, justamente nas calhas de casas, dos telhados, as plantinhas, ainda as pessoas conservam suas plantas, ao invés de colocar uma areia para permitir que não haja ali depósito de água, ainda temos situações como essa. Então, são situações tradicionais que o brasileiro médio, que as pessoas, de uma forma geral, tem que encarar como um problema de saúde pública. E um problema que é nosso, não é de um gestor público, não é só do Secretário Municipal de Saúde, ou Secretaria Estadual de Saúde, ou do Ministério da Saúde. É um problema da sociedade brasileira, como nós encaramos vários problemas no dia a dia. E um problema recorrente, né? A gente enfrenta esses desafios aí todos os anos, né? Todos os anos. Perceba, olha que cenário interessante. Nós, no início da sua fala, eu estava comparando o ano de 2022, um ano em andamento, né? Com o mesmo período, janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2021. 2021, de fato, foi um ano que nós tivemos uma quantidade de casos relativamente mais baixa na série histórica. Então, esse ano promete. Se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar mais complexo de lidar com essa doença. Então, e a Secretaria de Saúde aqui do DF montou umas tendas de atendimento, né? Pessoas com dengue, com hidratação, analgesia, nas unidades básicas de saúde. Perfeito. E, assim, são medidas, né? Você trata os sintomas ali. E a gente sabe que há algumas pesquisas, inclusive feitas no passado, com vacina para dengue. Mas, até hoje, a gente ainda não tem em escala comercial isso sendo disseminado. Eu queria saber quais as limitações dessa vacina, por que a gente ainda não tem uma vacina para dengue? Um grande problema para desenvolver vacina para dengue é que nós estamos falando de quatro vírus. Dengue 1, dengue 2, 3, 4, que pressupõe que você tem que ter um componente dentro dessa vacina que dê resposta do sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, para quatro vírus distintos. E eles circulam a cada momento de tempo que ele é reintroduzido ou não naquela comunidade onde acontece a doença. E aí, esse é um grande desafio. Outro grande desafio. Dengue não é uma doença que acontece no mundo todo. Então, não é a indústria farmacêutica, a indústria desenvolvedora, não tem interesses fenomenais de colocar recursos para o desenvolvimento de vacina para dengue. Um país em desenvolvimento, né? Um país em desenvolvimento. Então, são doenças que acometem, francamente, populações mais vulneráveis e são os países que não têm renda média alta que vão investir em lugares como esse, né? Lugares mais frágeis. E um terceiro ponto importante. Produção de uma vacina, vou pegar o exemplo da Covid, que acabamos de sair dela, né? O fato do mundo ter produzido uma vacina muito rapidamente, não é que o fenômeno do envolvimento da produção da vacina se deu em um ano. Aquilo é o reflexo de um investimento de longo prazo. Então, nós já temos estruturas para isso que precisam ser incentivadas e continuadas para resolver problemas da nossa sociedade. Então, essa, de fato, é uma necessidade. Você tocou no ponto sobre as estruturas que são colocadas pela Secretaria de Saúde do Estado, né? Para poder responder os pacientes que estão adoecendo e estão procurando as unidades de saúde. É um fenômeno importante, mas como você falou, é um fenômeno curativo e paliativo. Então, como investir em estratégias, em políticas públicas que evitem essa necessidade? Então, nós temos algumas, algumas muito conhecidas, históricas, que nós ainda devemos à sociedade brasileira. Uma delas, saneamento básico. Então, nós temos aqui no DF, por exemplo, lugares sem esgotamento, sem uma boa captura e coleta do lixo, de forma regular, de forma que o que está lá depositado seja relativamente rapidamente retirado. Isso também precisa de uma oferta de água contínua, para que a população não precise fazer reservação de água. Colocar água em tunéis, colocar água em panelas, porque ali termina sendo, querendo ou não, um foco, uma fonte de depósito dos ovos, dos mosquitos, das fêmeas dos mosquitos da Aedes aegypti, justamente para proliferação. E sempre há uma grande quantidade de mosquitos disponíveis para não só nascer, como picar as pessoas. É aquilo, né, professor? A gente passa de novo, esbarra aí nos problemas estruturais do país. Esse é um deles, então, ou seja, saneamento básico é super necessário. Um outro gap importante é o nosso tecido social extremamente desigual. Então, a doença não é homogênea em todo o DF. Ela tem lugares de maior suscetibilidade, né, porque aqueles lugares acumulam questões estratégicas importantes que favorecem com que ali tenha um maior risco de adoecimento. e que precisa, aí nesse caso, de um endereçamento da sociedade, do esforço governamental para os lugares mais fragilizados, para resolver problemas como esse. Saneamento, educação para populações que vivem nessas condições, por vezes renda, que você vai ver cenários como na estrutural, por exemplo, as pessoas guardam, reservam, coletam resíduos de lixo e guardam nas suas próprias casas para depois vender. Isso termina sendo um processo de acúmulo, onde ali também pode ser fonte de depósitos de ovos das fêmeas dos Aedes aegypti. Pois é, professor, e como são importantes aí as instituições de pesquisa, né, principalmente as instituições públicas, a gente vê aqui na Universidade de Brasília uma série de pesquisas sendo feitas nessas áreas, né, e os cientistas olhando mesmo para esses problemas estruturais, né. Perfeito, essa é outra ótima observação. Historicamente, as instituições públicas no mundo inteiro, isso não é coisa do Brasil, as soluções relacionadas aos problemas de saúde pública, sejam eles mais marginalizados, como as doenças negligenciadas, né, que sofrem algumas populações mais vulneráveis, ou seja, aquelas grandes soluções necessárias, como foi feito para a Covid-19, com as vacinas, são feitas por instituições eminentemente públicas. É com investimento público que você induz ciência, que você induz as resoluções, e aí depois, uma parceria público-privada, as empresas privadas se interessam em promover, portanto, o restante daquilo que não cabe mais nem aos estudos de pesquisa, nem às universidades, né, às universidades acadêmicas produzindo a população que vai lidar com essas soluções, assim como aos estudos de pesquisa desenvolvendo as inovações contínuas. Então, se não for por iniciativas públicas, as iniciativas privadas ainda, no Brasil, por exemplo, ainda são muito acanhadas, estão nascendo os institutos de interesse privado para incentivar pesquisas para o Brasil como um todo. Bom, então, parabéns a vocês, pesquisadores, né, que estão por trás disso tudo, e a gente espera aí que os investimentos cheguem e que a gente consiga, né, continuar, dar prosseguimento a essas pesquisas, porque realmente a população brasileira precisa, né? Com certeza. Tá ótimo, pessoal. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigada pela presença aqui no programa. E esse foi mais um NBTV Entrevista, e você continue conferindo a nossa programação. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto